Vamos chegar da rua agora, que já estamos até em outro dia, gente. Eu vou ligar a TV e a gente vai assistir YouTube. Ai, volta lá. Nossa, que lindo. É o novo Jeep. Cara, volta lá onde tava, naquela parte. Meu Deus, que lindo. Gente, o André ama assistir vídeo de carro, caminhão, qualquer coisa que tem roda ele tá assistindo, como eu falo pra vocês. Gente, que lindo. É o novo Jeep? É, a Vendia. Meu Deus. O Renegade vai parar de fabricar. Vai parar? Vai. Daquele que a gente teve? É. Gente, a gente já teve um Renegade. Quem não sabe, né? Tô chegando no canal agora. A gente teve um Renegade lindo, prata. Lindo, 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 né? Aí depois, com o tempo, a gente ficou com ele três anos, né, amor? Ficou. Ficamos com ele três anos e vendemos. Novinho nosso, nosso. Vendemos novinho ainda, né? Menos de 50 mil, vamos. Isso. Nossa. E a gente amava o Jeep. E a gente agora quer comprar outro, né? Vamos ver. Deus quiser. Quando Deus der a possibilidade. Deus permitir. Porque a gente acabou de comprar casa, compramos terreno, fizemos investimento, aí o dinheiro vai acabando. Vocês sabem, né? Ó, que lindo. Nossa, tô apaixonada. Aí o André, enquanto ele vai assistindo os vídeos dele aqui primeiro, eu vou editando o último vídeo que você já deve ter assistido. Eu tô editando esse vídeo pra vocês. E logo em seguida, a gente vai começar a assistir os outros canais que a gente assiste junto. Enquanto ele vai assistindo os dele, eu vou editando. Aí daqui a pouco eu vou assistir o canal da Fábio, que eu gosto. Aí tem o offline, que também a gente é apaixonado. dos que eles compraram o caminhão. Agora o caminhão deu pau e eles vão... É, tem problema no motor. No motor. A gente vai querer ouvir o vídeo que eles vão pegar o caminhão, né? E é isso. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês. Ai, mas tá lindo esse carro. Nossa, eu tô amando. Perfeito. Ai. Só que é um pouquinho menor do que o Renegade. Menor do que o nosso? Que a gente tinha? É. O modelo do nosso é o quê? Você lembra? Longitude. Longitude, tá, gente? Pra quem não... Tá chegando. Inclusive, tem muita gente chegando através da Fábia, gente. Não vi o vídeo. Eu vou assistir. Mas parece que ela assistiu o vídeo e indicou no vídeo dela. E recebemos muita mensagem. Muita mensagem. Ó, a Fábia falou de vocês no vídeo. Tô ansiosa pra ver esse vídeo. Ainda não vi. A gente vai assistir a formatura do Nick. E depois também a gente vai assistir a formatura da Sabrina. Que tem dois vídeos atrasados que a gente não viu ainda. Aí a gente vai ver porque a gente é apaixonado. Quando a gente vai assistir, não vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Tô ansiosa pra ver. Mas deixa ele ver o dele. Vou editando o vídeo. Daqui a pouco a gente vê junto. Isso aí. Tá bom? Beijo. Até já. Bora tomar café da manhã. Na cidade forte. A gente acabou de assistir o vídeo da formatura do Nick, né, amor? Bonito, né? A gente gosta de ver. É diferente. Agora a gente vai assistir o vídeo da formatura da Sabrina. A gente tá assistindo agora o canal da Fábia. Depois a gente vai assistir do... Offline, que a gente ama. E entre outros canais. Agora que a gente sentou pra dar uma descansada. Chegamos da rua agora. É, e eu peguei até uma tangerina, ó. Pra eu chupar. Uma tangerinazinha. Hum, delícia. Aí a gente vai assistir o vídeo. Vocês falaram, né? A gente ainda não assistiu. Não chegou na parte. Vocês falaram que acho que é nesse vídeo que a Fábia mostra o nosso canal. Isso. Será? Tô curioso. Eu também tô curioso pra saber. Ó, a Zé também fala, né? Também. Isso. Ai, deve ser muito... Nossa, emocionante, gente. Só não dá direito os autores pra mim, gente. Porque é a mesma música. É a mesma música que a gente usa nos vídeos. É tudo igual, né? Que é da mesma plataforma. Eu vou assistindo aqui. Depois eu falo com vocês. Aumenta um pouquinho. Ai, que bonitinha! Ela falou nosso nome. Ai, foi de coração. Eu amo vocês. Eu tô conhecendo um casal lindo nessa família linda. Estamos amando assistir os vlogs. Ai, que emoção! Que gostoso! Nós estamos acompanhando pra poder conhecer cada vez mais, né? Eu vi que eles têm uma loja online também que vendem umas bolsas lindas. E eles fazem casa, gente. É artesanal. Maravilhosa. Ai, coração do acelerado. Muito legal. Do vídeo deles. Então, se você, por acaso, ainda não conhece o canal da Viviane Magalhães, vão lá também pra vocês conhecerem, pra gente poder atribuir esse carinho pra eles. E quem for daqui lá... Ai, que bonitinho! É bom, né? Quando a gente ama uma pessoa, né? E a pessoa olha pra gente, assim, fala da gente. É raro. É raro, né? É verdade. É indicar outra pessoa, sabe? Eu fiquei, assim, surpresa e muito, muito feliz. Eu ainda não a conhecia, né? Eu ainda não a conhecia, né? Pra conhecer agora. E nós estamos amando, né, Oséias? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí, Oséia. Ah, Andréia, apaixonado por Oséias. Ah, que lesaia. Mas você gosta mesmo. Gosta mesmo. Gosta muito do Oséias. A mulher vai ficar com ciúme. Vai não? A mulher vai ficar com ciúme. O canal de vocês antes, mas agora eu vou assistir sempre. Sim. Porque é bom ver coisas boas, né? Aham. E fiquei sem palavras quando eu ouvi você falando a respeito da minha pessoa e é simplesmente... Pô, eu tô sem palavras agora. Agora sou eu que tô sem palavras. Não importa. Casal, né? O ídolo, o batalhador. As questões de conhecer vocês, tá, pessoal? Se Deus quiser. Ah, que delícia. É um novo ciclo de amizade, porque a gente tem que estar perto de pessoas boas. Isso aí. Ah, que legal. Se vocês verem na flora, estão convidadíssimos. Ah, não acredito. Não acredito que convidou a gente. Ai, que bonitinha. Quem sabe algum dia. Muito obrigada, viu? A gente agradece também. A gente vai continuar assistindo aqui esse vídeo de vocês, porque nós assistimos o vídeo que vocês mencionaram a gente e aí eu voltei um vídeo antes, né? Tipo assim, estamos fazendo uma maratona aqui no canal de vocês. Ah, que bonitinha. Muito, muito obrigada pelo carinho. E agora vou continuar assistindo. A gente agradece. Ai, agradecemos muito. Beijo pra vocês. Ai, gente. Beijo pra vocês. Eu tô acreditando. É um casal assim que a gente, né? Ficou apaixonada. A mão... É? A mão chega e fica nervosa, suando. É um casal que a gente se identificou muito, né? Que a gente amou. Nossa. De primeira. De primeira. De primeira. E ficamos. E eu não assisto sozinho sem ele, nem ele assiste sozinho sem mim. A gente só assiste junto. Você não desperta. Aham. Ele gosta de quando a Oséia aparece. Ela ainda tá assistindo a gente, ó. Ai, tô tremendo. Eu quero deixar a Oséia lá. Não, a André que limpou tudo, gente. O André limpou tudo. A André já arrumou um desconto aqui. Ela foi sincero. O André limpou tudo, mas aí ficou o compromisso dele. Pois é. A gente se inspirou nesse canal aí, pra gente se inspirar, né? Exatamente. Nem precisa. Vocês já são ótimos, né, amor? Não precisa se inspirar, não, André. E a Viviane. E olha, eu vou aprender mais com você. Ah, que... É uma honra. Vamos aprender junto. Que emoção. Tamo junto. Como de verdade, não quero manter a esposa na cozinha, tá? É isso aí, André. Arrasou. Olha, você tá feita, feita. Ah, que emoção. Tamo junto. Ah, acabou. Acabou, que pena. Ó, tá vindo uma surpresa por aí. Eu tô ansiosa, e você? Eu também, muita coisa. Ela já tá botando isso, acho que já tem uns... Cinco vídeos que tá, né? Ah, tem. Tem bastante vídeos. Tá vindo surpresa por aí. Estamos aguardando, hein? Sucesso sempre. Fábia e Ozeias. Família toda. Família toda. Isso aí. Ela sempre deixa mensagenzinha no final. Ai, gente, eu tô nervosa. Ó, a pessoa dando parabéns pelo Nick. Parabéns, Nick. Gente, a formatura do Nick foi linda. Ai, eu amei. Top. Muito top mesmo. Ai, gente, que lindo casal. Pô, obrigado aí. Valeu, Ozeias. Muito obrigada mesmo. A gente ficou apaixonado. Ai, dá até nervoso. Tô até tremendo. Porque a gente, como ela falou, né? A gente não espera nos dias de hoje em dia, ninguém indicar ninguém. E a gente falou dela sem pretensão nenhuma, sabe? A gente falou de coração. Coração mesmo. Porque a gente gosta, né? E não custa nada a gente indicar algo ou alguma coisa ou alguém, né? Que a gente gosta. Com certeza. E a gente indicou ela, indicou outros canais, vem indicando. Tem uns que a gente até assiste depois. Vê que, assim, às vezes não combina muito com a gente. Não combina muito, a gente vai ver. Isso. Mas a gente continua assistindo aqueles que a gente ama. E ela é um dos canais que a gente é apaixonado. Obrigada pelo carinho. Obrigado mesmo. Fábio e Ozeias. Nossa, a gente ficou bem emocionado, viu? Né? Quem sabe, em algum dia, a gente se encontra aí. Isso aí. Passar uma bela amizade aí. Isso aí. Vamos pelo menos trocar uma mensagem, né? Viu? WhatsApp, quem sabe, né? Isso aí. A gente amou. A gente amou de verdade, viu? Um beijo pra vocês. Beijo. Sucesso sempre, casal. E é isso. Vamos aí. Já se inscreve no canal dela lá, hein? Isso. Deixa os comentários lá. Fábia Lopes. Isso aí, Fábia Lopes, hein? Quem não assiste, assiste lá que vocês vão amar. Vão mesmo. Tenho certeza. Valeu. Beijo. Tchau. Dia de organizar um pouco a geladeira, né? O André comprou mais frutas, né? O André trouxe uma tangelina pocã pra mim enorme. Só que eu cheguei tudo ontem. Ai, eu amei. Nossa, eu amo, amo demais. Ainda mais que eu tô gripada, né? Tô com a voz rafânica, com a voz ruim. Tenho chupado bastante laranja e hoje ele trouxe mais. Aqui, ó. Ele trouxe laranja, né? Coloquei até... Lavei e já coloquei em outro saco na geladeira, né? Essa tangelina não tá tão grande, né? Como a outra. Aí ele também trouxe, né? A banana, como eu falei pra vocês. Inclusive, fazer um bolinho de banana hoje, caprichado, pra gente tomar um café. E aqui, ó. Coloquei até o contrário. Eu tô descongelando, gente. É drumete, que eu amo fazer drumete. Nossa, eu gosto bastante. Bem temperadinho. Aí eu botei pra descongelar. Vou fazer um arroz, fazer um feijão, uma salada. Olha só o que o maridão trouxe. Acabei de falar pra vocês, né? Que, ó, antes de ontem ele trouxe pocã, né? Hoje ele trouxe de novo. Olha só que grandona. Ele trouxe bastante tangerina. E aí minha mãe tava... Como eu falei, minha mãe tava falando ontem que não é bom chupar tangerina quando tá gripado. Aí eu pedi pro pessoal colocar nos comentários, amor. O que que eles acham? Se já escutou falar isso, né? Porque sempre bom saber de um adulto. Minha mãe, como minha mãe falou, gente. É claro que a gente acredita nas mães dos mais velhos, né? Tem que respeitar os mais velhos, isso. Mas mesmo assim, eu vou chupar tangerina. Nossa, eu amo tangerina, né, gente? E se não chupar, vai estragar, né, amor? Claro. Aí o André também trouxe laranja, ó. Delícia, gente. Muito bom. Hum, adoro. Uma laranjinha depois do almoço. E o Caquiel. Ah, já mostrei. Caquiel, hoje eu mostrei. Aham, mostrei. Depois do almoço, eu sempre gosto de comer ou chupar uma fruta. Direto de carena pra sua casa. Isso aí, gente. Delícia. Vou lavar todas aqui, higienizar. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês que acabei de fazer mais um cesto. Mas eu vou precisar, gente, levar a minha máquina pra manutenção. Porque ela começou a fazer um barulhinho, sabe? E começou a me preocupar, né? Achando que ela tá com um barulhinho diferente. Eu sou profissional de máquina e de costura, né? Isso. Aí eu vou fazer isso agora, como eu acabei de mostrar pra vocês aqui o que o André trouxe. A bolsa ainda eu vou costurar. E essas bolsas aqui também eu vou costurar ainda. E do último vídeo pra cá, vocês viram que eu botei no finalzinho do vídeo que o André estamos doentes, né? Então, os dois assim. E aí, chega no final da noite, a gente não aguenta mais essa noite. Eu tossi tanto, gente. Mas eu tossi tanto. Nossa, que eu não consegui dormir. Ah, eu queria dormir na sala, que era mais frio. Queria mesmo. Ah, doideira. Hum. Agora tá eu aqui costurando, fazendo mais um cesto. Aí, essa noite, como eu tava falando, eu queria dormir na sala. Ele não deixou. Eu falei assim, amor, mas eu tô te atrapalhando de dormir. Gente, é muito ruim você querer tossir. Ficar com medo de tossir pra acordar o companheiro ou a companheira. É muito ruim. Ah, eu queria descer pra sala e não deixou. Bom, vou continuar costurando aqui. Daqui a pouco eu volto com você. Aqui já estamos em outro dia. O que a gente vai fazer? A gente vai levar a máquina pra manutenção. Ela começou a fazer um barulhinho, né? Amor de seco. Aí, eles vão abrir a caixa dela. Vai lubrificar. Vai ver se precisa mexer em alguma coisa. Pra gente poder continuar costurando. Porque senão, é uma máquina doméstica. Vocês sabem. Ela é muito boa, mas porém doméstica. Preciso de uma semi-profissional. Só que agora ainda não dá pra comprar uma. Então, por enquanto, preciso levar pelo menos pra manutenção. Pra... Ah, é? Deixar a bichinha tinindo, né, gente? Pra trabalhar. Tem que ter um dia parado aí de serviço, né? Isso. Só pra isso. Só pra isso. Isso aí. Fazer uma intensidade. Bora lá. Ó, André botando o cinto de segurança na máquina. Vambora com Deus. Bom, gente. Aproveitei que deixei a máquina no conserto. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Hoje saí com o tiarinha de novo. Eu lavei meu cabelo de manhã. E eu tava muito sujo, né? Gorduroso. Aí, esperei secar. O Andrézão aqui. A gente vai dar um pulo aqui no Sâncio Clube. Porque eu vou precisar fazer a hora na rua hoje, né? Porque a máquina só vai ficar pronta só à tarde. Eu preciso levar porque amanhã é feriado. Aí eu preciso levar a máquina. Eu vou precisar comprar uma máquina semi-industrial. Uma peça maior pra botar dentro de casa, né? Ainda tô sem ateliê. Vou providenciar também. Mas vai dar tudo certo. Ah, tem o depurador igual meu. Né, Andrézão? Aquele que eu mostrei pra vocês no vídeo ontem, né? Que a gente colocou... A gente que fez a instalação. Olha que bonita essa adega. Olha que bonita essa. Ó. É a adega que pegou barra. É, bonita essa parte aqui. Parece madeira, né? Madeira? Não, não. Não. É um PVC, eu acho. Parece madeira. Não, não, não. É, será? É. É diferente. Muito bonita essa. É bonitinho. O preço tá mais bom. Né? Ah, mas o preço tá... Quase do preço da época que a gente comprou a nossa. Era na pandemia, né? Isso era. A pandemia é mais cara. É. Olha que bonita essa prateleira, gente. Essa é uma estante, na verdade, né? Uma estante com seis prateleiras. Olha o valor. Essa aqui, ela é toda assim, ó. Furadinha, ó. Ai, gostei. Ela é toda ajustável, ó. A gente pode colocar na altura que a gente quiser, porque tem furos extras, né? Muito bonita. Ai, é uma boa opção quando tiver o ateliê pra organizar algumas coisas. Gostei. Se bem que o André também é bastante criativo, né? Ele sempre faz muita coisa. Olha essa aqui pra combinar lá com a estante, ó. Furadinho, do mesmo jeito. Tem um gaveteiro ali. E esse aqui é mais durinho, ó. Ainda tem um balcão de madeira lá em cima. Pena que não tem aqui embaixo pra mostrar. Mas esse daqui, ó. 499. A gente fica olhando, né, amor? O pessoal, quando vai no Sam's lá nos Estados Unidos, né? Lá é tudo diferente, né? Os preços daqui. Muito diferente. Nossa, isso aqui é fortuna, né? Ah, não. Não é tanta também, não. Não. A outra é mais forte. Aquela menorzinha lá é mais forte. Aí, como eu tava falando pra o pessoal, aqui é totalmente diferente, né? Eles devem olhar, tipo, o vídeo, o pessoal que mora pro Brasil. Imposto, né? Muita coisa. Se não pagar esse tanto de imposto aí, a gente teria mais condições até de comprar as coisas. Isso. Ó. Aqui tem... Isso aqui é colcha? Eu não sei se é colcha ou se é deridão, mas acho que é colcha. Queen. Aí tem na cor verdinha, ó. Que bonito. Na cor branca. Aí tem essa cor aqui, ó. Ela parece um rose gold, sabe? Mais pra queimadinho, mais pra fechado. Ai, tem... É almofada isso aqui? Nem sei. Deixa eu ver. Ah, não. É colcha. Vem dentro de uma... Uma... Tipo uma mala, que bonitinho. Aí tá custando... Depende, ó. Manta. Que é essa manta daqui, ó. Ah, é diferente. Prefiro uma outra que eu mostrei pra vocês no outro dia. Tá R$109,00. Essa daqui, eu acho que tá com R$429,00. E esse daqui... Eu acho que é isso, gente. Ah, essa daqui, ó. Eu acho que tá com R$499,00. Acho que é isso. Mas, enfim. Tá tudo misturado aqui, ó. Mas eu gostei muito das cores. Tem também esse jogo de panela. Olha que lindo. Esse daqui, ó. Ele é laranja. Diferente, ó. Laranja. E nessa cor aqui, ó. Por dentro. Apaixonei nesse jogo aqui, gente. Olha. Tá R$599,00. Olha que lindo. Amei essa cor. É uma das minhas cores favoritas. Inclusive, é a cor da minha panela, tá? Não é o mesmo modelo, porque a minha panela é de outra marca. Mas é muito bonito. Gostei, ó. Aí tem... São duas caçarolas. Ela até funda, ó. Essa é muito resistente. Muito. Dá pra ver a espessura dela. É. Aí são duas caçarolas. Tem a maior aqui atrás. Tem essa daqui. Aí tem a panelinha. Que é essa daqui, ó. É bem pequenininha. E a panela... A frigideira, ó. Ela é diferente das outras aqui. Ah, é? Ah, é. Diferente mesmo. Esse acabamento bem melhor. Essa aqui é quase o acabamento da minha, né? Só que a minha é emborrachada. Embaixo. É igualzinho o acabamento da minha, mas a minha é emborrachada, gente. Muito bonita a panela. Gostei. Da mesma cor. Muito... Muita cor. Bem parecida. Eu só acho que não sei se é esse cabo aqui. O André falou que talvez, né? É que escureça. Pode escurecer. Quem usa aquele outro fogão, né? O fogão a gás. Pode ser que escureça aqui nessa parte aqui de baixo, ó. Mas enfim, eu amei. Eu quis comprar essa... Eles chamam de omeleteira, né? É a omeleteira. Eu sempre quis comprar essa funda aqui. Agora eu comprei um monte de panela. Agora tem dela aqui, ó. É. Tá R$159, vem as duas. Vem duas? Isso, duas peças. Ó. É assim o fundo. Não é pra indução, mô. Pelo jeito. O fundo, ó. Acho que não. É da Brinox. Mas acho que não é de indução, não. Não sei. Só olhando aí. Aí vem essa grandona aqui também, ó. Não. Não é indução, não. Pra mim já não serve. Só pra área gourmet lá do André. Que lá é fogão a gás. Na minha cozinha é indução. Tem várias panelas diferentes. Essa daqui eu já tive da linha Brinox. Mas a clarinha, né? Aí eu, quando eu troquei de panela, dei todas as minhas panelas pra Pamela. Dividi com a Adriana. E aí elas ainda estão usando. Essa garrafa. Muito bonita. É diferente. E aí tá R$119. E garrafa térmica é complicado, porque quase nunca a gente dá sorte, né amor? Só teve uma que a gente deu sorte, mas depois de tantos, acho que uns três anos depois, ela estourou, né? Só assim, você lembra? Ó, mas é fraco. É fraco? É fraco, gente. Quebra à toa. E é fraco mesmo. É aquele material poroso, ó. Que quebra à toa. Na hora de apertar, já tá até quebrado. Ó, quem quebrou jogou ali dentro, ó. É da marca Sons Club, né? Eu gosto muito da marca deles, mas... Ó, gente, eu e a André sempre estamos muito sinceros quando eu falar com as coisas pra vocês, tá? Porque eu sei se vocês vão vir aqui pra olhar, pra comprar, então a gente tá... Olha que lindo essa! Nossa! Ah, é um ralador. Vou mostrar aí, peraí. Olha que lindo, gente! Ah, muito bonita! O jeito dela trabalhado assim, ó, no esveio dela. Ah, tá muito bonita. Muito bonita. Sabe que eu sempre falo que a gente conseguiria fazer uma dessa aqui usando esse tipo de puxador. ou compra lá naquela casa lá que vende puxadores diferentes. Faz uma dessa assim, ó. Fácil. Fácil. Muito bonita. Essa tem... Ih, essa não tá com preço, não. Tirado o preço daqui. Tá de graça. Organizadores. Eu vi que a Fábia colocou uns organizadores maneiros lá, né? Muito top lá. Muito bonito. Colocou as facas dela, tudo organizado. Gostei pra caramba. Tá 149. Esse aqui vem em duas peças, eu acho. Tá aqui? Só tem uma? Ah, não, né? Não. Não, são duas não, gente. Ela abre, ela expande, ó. Ai. Fica assim um pouquinho maior, pra você regular do tamanho da sua gaveta. É, isso mesmo. Ai, gostei. Organizador. Até que esse aqui é fortinho. Tem uns que quebra à toa, né? Esse é fortinho. Isso aqui que a André tava mostrando, ó. Pra ralador. Aí rala aqui, aí caem as coisinhas aqui dentro já, ó. Nossa, esse vininho. Ai, se demola e corta o dedo. 49. Hoje até que tem mais novidade. 99, 98. 99, 98? A André pesquisou ali no aplicativo. Gente, eu tenho tanta taça, tanta taça, mas isso não me impede de amar um outro produto quando eu vejo. Olha esse daqui. Muito bonito. Nossa, e é pesado, hein? Se é pesado sem líquido, imagina com líquido. Ah, e tem esse daqui também, ó. Que é pra Martini, eu acho. Deixa eu ver. Não fala, mas eu acho que é pra Martini, enfim. Ou pra Chote também, não sei. As precinhas estão aqui. Ai, que bonita. Ó, essa daqui de baixo. Nossa, combina bem com o prato que eu tenho da TocSoc. Ó o valor. 99. Espera rapidinho. Todo mundo tá usando esses copinhos aqui no Instagram. Eu sempre olho, mas ainda não tive vontade de levar, não. É de vontade, né? Aí o conjunto com seis unidades, tá aqui a caixinha, ó. 59,98. Olha que diferente. Bonito, ó. Muito bonito. Aqui, que bonitinho. Será que estourar fácil? Vem com a dor, a tampinha em madeira, ó. Né? Frágil? Não sei. Será que esse aqui é daqueles que vai no fogão? Tem uns que coloca no fogão. Eu tenho de colocar no fogão, gente, mas eu não tenho coragem de colocar no fogão? No fogão a gás? Não tenho. Eu tenho medo do meu estourar. Eu não uso pro fogão a gás. Eu deixo ele guardadinho, passo as coisas nele. Não é não, né? Tem uns que colocam no fogão. Eu tenho de colocar. Ah, vem com os copos? Não, é. Ah, vem quatro copos nele. Que legal. Vem essa de café, né? O coador, mais os copinhos. Ele também é daquele, ó. Duplo, sabe? Baneiro. Uhum. Baneiro? Sim. Ah, eu sempre fui apaixonado por essa jarra aqui. Agora tem, mas eu não queria levar dessa cor. Ó. Eu amo essa. É, que legal. Muito legal, né? Essa jarra pra bater bolo, essas coisas, ó. Ah, não. Eu ia falar que quem montou já botou o negócio, mas é da cor, já veio aqui dentro, ó. Legal, gostei. É o jogo completo com quantas peças? Sete peças. Não tem preço. Tá de graça. Não tem preço, não. Agora que eu achei a jarra, eu queria com outra cor. Poxa, muito bonita. Vem o medidor, ó. E a espátula. A espátula eu tenho. Aí ele coloca no aplicativo. 99,98. 99,98, gente. Oi? Olha que bonito esse cesto. Ai, muito lindo. Que isso? Aquele secador de roupa, será? Eu acho que é um secador de roupa. Acho que é tipo esse daqui, ó. Acho que é esse. Dá 169. Organizador. Ah, só organizador com zíper. Acho que não é secador de roupa, não. Acho que é isso mesmo. Prato de bolo. Gente, prato de bolo é uma coisa que eu tenho tanto. Eu já dei tanto até. Olha esse verde, tá lindo. Eu tenho muitos. Aí eu já dei bastante, já que eu não tinha onde tá colocando. Olha esses potes aqui. Conjunto. Vem seis peças, ó. Aí vem a tampinha de borracha, né? De... Ai, nossa. Que silicone gostoso. Gente. Nossa, amei esse silicone. Muito bom. Aí vem o copinho, ó. Aí você guarda a porção. Tampa e põe na geladeira. Tem o maior. E o restante pequeno. Gostei, hein? Achei bem interessante. Olha que legal esse daqui. Eu tenho muitos potes desses, gente. Tenho muito, muito, muitos. E esse aqui é frisado. É diferente, ó. Tapué, esses potes de organizadores. Ah, tem, ó. A churrasqueira. Ah, igual a cadeira de Mateus. Só que a dele vermelha é assim. A dele é assim, ó. Não. É diferente. Mas é vermelho e preto a dele porque ele gosta de flamenco. Aqui tem a churrasqueira. Tem uma amiga minha que ela veio no Sans Club pra olhar a churrasqueira. Mas não sei se ela comprou aqui. Acho que ela comprou aqui, não. O valor dessa é R$ 1.100. Ela só não tá montada direito. Porque ela tá mole, né? Aqui tem outro modelo fechado. Aquela que tem uma tampa bafo, ó. Eu acho essas mesas aqui muito úteis. Porque você arma quando você precisa usar, né? E você fecha, né? Quando você precisa guardar. E ela fica compacta assim, ó. Você pode enfiar no lateral de alguma coisa. Você pode guardar atrás de uma porta grande. Enfim, né? Ela é muito bacana. E tem nesse tamanho maior. Antes eu sempre quis comprar essa mesa, né? Pra colocar na área externa. E depois a gente desistiu. Aí tem esse tamanho menor. Aqui, ó. Tá vendo? Às vezes eu quero fazer um trabalho manual. Essa aqui pra mim serve, ó. Aí eu quero fazer um trabalho, né? Quero colocar em algum lugar, né? Depois que eu não tô usando, só fechar assim. Ela vira uma mala, ó. Tá vendo? Aí essa daqui, ó. Ela tá R$249,00. Aí fica desse tamanho nessa altura. É bom pra trabalhar até em pé, ó, gente. Muito boa. Gostei. E essa daqui, né? Que é o tamanho maior. Também fecha. Fica que nem uma mala. Tem uma alça. Que é esse tamanho aqui. E essa aqui tá R$279,00. Ué, a diferença é pouca, né? R$279,98. R$249,00. Por esse tamanho menor, mas tinha vontade de comprar uma daquela lá, né? Pra quem for comprar, botar numa área externa, receber gente. Quando quer, fecha e guarda. Achei muito bacana. Sempre gostei dela. Sempre tem ela nos seus clubes. Essa aí é uma peça que não falta aqui. Essa aqui é colher. Acho que é um colher aberto. Nossa, que grande. E ele tem essa válvulazinha aqui pra desvaziar depois do gelo. Colchão inflável. Ah, aquele cesto ali pra roupa. Eu acho muito bacana. É da Umbra. Eu amo tudo da Umbra, gente. Gosto bastante. Não ganho nada pra falar dessa marca. Bu! Que isso? Ah, é uma floreira, ó. Diferente? Diferente. Ah, é, diferentíssima. Ela vem com o pé. Ah, não. Ela é alto-rigável. É isso? Que legal. Aí ela vem com o pezinho assim. Essa base. Muito maneiro. Gostei. Ah, o preço. Ah, tá... 219. Alto-rigável mesmo. Falei certinho. Falei certo. A gente tá, gente, num mercado pra fazer hora. A gente não vai fazer compra de supermercado nem nada. É que a gente precisa fazer a hora pra não precisar voltar de novo pra casa, né? Porque a gente trouxe a máquina a uma hora, né, amor? A uma hora de casa pra poder consertar, né? Pra poder alinhar ela, ajustar, colocar óleo, né? Pra ela continuar funcionando perfeitamente pra fazer as costuras. Isso aí. Aí a gente tá fazendo hora na rua. Enquanto a gente vai filmando alguma coisa pra vocês. Vai acompanhando aí. Aguenta a gente, hein? Esse café aqui, o André vai degostar. Meridiano. Aí, mãe, ali na hora. Muito bom. Ó, aqui eles têm o moído e o pra moer. A gente tem o moedor em casa, mas a gente vai levar dois moídos. Eu amei o café, gente. Muito gostoso. Tá sem açúcar. Muito bom. A gente vai levar só pra praticidade, mas a gente tem o moedor. Poderia levar também o pra moer. Obrigada, tá, meu amor? Nada, obrigada a você. Olha lá, o André já pegou. Dois pacotes. Aham. Não, e ele é muito bom, cara. Mesmo sem açúcar. Nossa. É um café que não precisa de açúcar. Não. Ó, gente. Não. É propaganda não, mas é gostoso. Muito gostoso. É meridiano, né? É. E a gente olha sempre o café. Ih, mostrou minha unha suja. Ah, é André mecânico, tá? Ontem, 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 ontem eu mexi num carro de um cliente aí que tá pedindo, pelo amor de Deus, resolva meu problema. Levou em todos os lugares, né, amor? É. Pô, me levou. Ficou uma semana tentando me convencer, convencer, me convencer. Eu fui lá fazer. Graças a Deus, tá tudo certo. Tudo certo. Só o André mesmo, pra dar jeito, né? O cliente roda, 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 mas não adianta. Tem que dar carinho, tem que conversar, o que houve antes, tal, tal, tal. A gente tem que conhecer o carro novamente, pronto, a gente resolve. Mata a charada. Isso aí. Ó, vou responder mais uma vez. Pra quem tá perguntando o que que o André vai operar, gente, o André vai operar a hérnia umbilical, tá? Não. Ele vai operar, se Deus quiser, breve. A gente vai mostrando pra vocês. Isso aí, tá? Pra quem tá chegando no canal agora, ou tá um tempo bom sem assistir nossos vídeos, tá perguntando o que que o André vai operar, tá? Isso aí. Hérnia umbilical. Aí a gente vai levar o café. Tô aqui degustando, o André já bebeu dele, maravilhoso. Tô pedindo novo. Vai pedir de novo o quê? Café? Ah, pra beber, então pede. Eu vou sair no banheiro, hein? Ih, tô na rua, e aí? Não, comigo não tem essa, não. Também não, a gente não funciona assim desse jeito, né? Tem gente que é assim, né? Automático. De manhã tem que fazer, mas mesmo depois... Bom, pessoal, não precisa ficar sabendo disso, não. Olha o que que tem, você não faz. Ai, gostei. Gostei. Tá 14,00. Ana. Quer? Pode ser, tá aqui, ó. É, né? A gente troca um, a gente... É, a gente mói de vez em quando. Tá boa, né? Tá boa. Show de bola. Você que sabe. Isso que a gente tomou... Ahn. Nossa, a parte tá gostoso. Tá gostoso. É, não, não, leva... Tem um clássico. Ó, um moído. Mas ali lá não tem o clássico não pra você experimentar, dá pra fazer um tirateima? Não, eu acho que não. Ahn. Aí tem o clássico aqui, ó. Tá moído. Não sei. Vou falar com ela. Ela foi ali, eu vou falar com ela. Mas esse tá tão bom, vai que o clássico é fraco demais. Também, né? É. É. Hum, delícia. Ah, tem três clássicos, no caso. Tradicional, extraporte e clássico. O clássico é 100% arábica, né? Das montanhas, Espírito Santo, Torra Média. Eu e o André, a gente é muito apaixonado por café, né, amor? Gosto muito. Gosto muito. Agora, quando tá com aquele calorzão que a gente não aguenta, mesmo assim eu quero tomar um André, André da Vala, mas dá muito calor, mas a gente é muito apaixonado por café. Isso. Tem algum café diferente. Hum, bom, não sei. Eu gostei desse aí, já moído também. Mas se você quiser levar o de máquina pra gente testar, ou você acha que a gente vai largar lá e não vai ficar moendo? Não, não vai moendo. Vou botar ele no lixo, gente. Maravilhoso. Nossa, amei. Valor tem diferença. Ah, valor tem diferença? Tem. Ah, lá vai eu voltar de novo aqui. Trinta? Ahn. E o forte é 15. Ué, é? O forte que era pra ser mais caro, né? Era pra ser o contrário. É. É uma promoção. Ahn. Bom, eu gostei desse que eu tô bebendo. Eu tenho medo de levar outro e não gostar. E não gostar, ó. E não gostar. Aqui tem vários cafés de cápsula, gente. Já usei muito a máquina de cápsula. Hoje em dia eu não uso mais. Eu... Aqui tá muito caro pra gente tá comprando cápsula. Vou levar pra moer e vou levar o jamuízo. Tá? Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Tá. Oi. Tá mais barato que o Camelita. Tá mesmo. Vocês conhecem, gente? Já usaram? Muito boa. Gostei do sabor. Eu amo esse daqui, ó. Eu tenho lá em casa ainda. Caputino. E o André tá tomando muito. Agora que tá firuzinho, né amor? É. E ela falou que esse aqui é bom também. Ah, é? Eu gostei desse. Isso. Não, é caputino e ele de novo. Uhum. Ah, legal. E isso, hein? Saiu na longa. Eu gosto de vestir assim, gente. Mas não vai contar friozinho, gostoso, né? Vou levar pra casa. É. Eu ia colocar um salto, mas hoje a gente vai andar muito. Então eu não vou ficar de salto, né? Aí eu botei um sapatinho mais baixinho. Eu ia colocar sandália também, mas o tempo tá meio duvidoso, parece que vai chover. Eu não gosto de andar de sandalinha quando tá chovendo, que a gente molha os pés. Ah, é? Tá linda, hein? Que isso, obrigada. Que isso, hein? Obrigada. Vou levar pra casa, hein? Ah, pode levar. Então tá.